Fala minha galera do YouTube, e aí Zóinho? E aí, ué? Como é que tá a bocada, meu filho? Tá bom, meu filho, lutando com a vida, né? Galera, eu vim aqui agora na roça aqui do Zóinho e ele tava campeando uns bichos aqui de moto e aí eu vim pegar ele aqui pra fazer um vídeo aqui que ele tá com uns casos pra contar aí e aí, deixa eu ir lá atrás do homem cheguei, achei dentro do mato de jaleque e de moto É, rapaz, eu assim de todo jeito eu... eu faço o campo É, né? É, é montado a cavalo, é de jague é num burro, é de moto É, é Aí onde eu tô aqui? Tô aqui dentro do mato aqui, ó É verdade, aqui ó, galera, dentro da roça aqui, ó Aqui, aqui Aí atrás das ovelhas ali na estante Ah, eu gosto de ficar assim, por dentro do mato pra lembrar, Wesley, daquele tempo velho quando eu tinha meus 20 anos, 15 anos E tu ainda lembra? Lembro Aí, falando sobre quando eu tinha 20 anos quando eu tinha 20 anos Eu tenho um burro e uma burra pra montar Mas a mula já achou o montador e o burro não achei Ué? Se não achou, né? Eu digo, depende da sorte que nós monta Eu disse, a burra que já monta é louro, pai de titi Mas o burro não achei montador Eu digo, beleza Quanto você cobra pra montar no burro? Na época Era conto, cruzeiro, sei lá Não lembra direito o dinheiro, né? É, não tem mais noção Eu sei que foi 200 conto Ou conto, cruzeiro foi 200 Foi 200 Aí eu digo, é 200 Quando eu falei que era 200, ele disse, pronto, tá fechado Ué? Nem chorou Nem chorou Aí disse, você quer algum dinheiro hoje? Eu, solteiro Liso Que não tinha um conto, dia de feira Para solteiro é banda voa mesmo É Eu digo, pai, se eu tiver, me dei 100 conto Metei a mão no bolso e me deu 100 conto Eu digo, agora eu vou pras boate curtir E... e... e farrar É Peguei os 100 conto e botei no bolso Fui pros barros Farrar, amarrar negro e lá vai Bom demais, viu? Aí, beleza Aí, isso, sim Acertemos pra montar no burro Fechamos esse negócio no sábado Pra montar no domingo Com oito dias Sim Aí... Ele disse, beleza Então, deu já oito Você sabe onde é a fazenda? Eu digo, rapaz, não sei não Mas ele disse, você pode pegar aí a estrada do alecrim E se informando Onde é a cabaceira Fazenda de louro De bibinho Você vai sair lá Beleza Aí, fui pra casa Acertemos tudo Quando foi No domingo de manhã Aí sim, minto Aí, quando foi No meio da semana Eu fui num digitório De um cunhado meu Aí chegou lá Um dia de quarta-feira Eu digo Dê Domingo eu vou montar num burro De louro Lá na cabaceira Ele disse É, eu digo É Aí o Givaldo Meu cunhado Tava lá também Ele disse Rapaz, tu vai montar num que? Eu digo Num burro Lá na cabaceira Ele disse Tu é doido, ué Porque já foi Eu fui pra montar nesse burro Não tive coragem Já foi mais três montador Só o povo só queria montar na mula E o burro tomaram medo Que era um burro de primeira muda Nunca tinha sido pegado E foi três montador E ninguém E todo mundo tomou medo do burro Ixi Eu digo Rapaz, mas o pior É que o cara me pegou no pulo E eu E me deu sem conta adiantado Vai ter que montar Eu digo Eu vou ter que montar Toda vida eu fui direito Gosto meus negócios direito É Ele cerra, rapaz Tu agora Pegou as galinhas pulando Pegou as galinhas pulando Eu digo Mas fazer o que? Tem jeito Aí beleza Quando foi no domingo Chamei o Orlando, meu irmão Um vando Um amigo meu Aí Nós morávamos perto da Piaba Da Piaba Lá deve dar uma base De uns 40 quilômetros Mais ou menos De 40 pra cá Aí montamos nesse final No domingo de manhã E troquemos pra lá Troquemos pra lá Tu tava em que localidade? Na Pedralta mesmo? Eu morava de Pedralta Pra lá Perto da Piaba E tudo Já ia montado? Ia montado Pelo tempo O transporte não tinha? Não tinha Ia montado Nos animais Pra quando vim lá pra cá Os meninos vim Nos mansos E eu vim no Burro Brabo Aí sim Quando foi no domingo de manhã Montemos E toquemos no mundo Chegou no Gado Brabo Tem um velho que era fazendeiro Lá chamava Zizinho do Gado Brabo Zizinho do Gado Brabo Aí amigo meu Ô senhor Zizinho Ô Aí Ele disse Chega a frente Eu digo Não senhor Zizinho Aí um caminhão assim Cheio de gente Sim Eu digo Senhor Zizinho Eu parei aqui Pra o senhor me informar Onde é a cabaceira Aqui a fazenda de louro Ele disse Ah É tu que vai montar no burro Zizinho Eu digo É Ele disse Nós já estávamos te esperando Já Opa aí Esse pessoal veio de feira Pra ver a montaria desses burros O pessoal assim em cima de um caminhão Aí o pessoal Ou eu assim Diz Quem é desses aí Que vai montar no burro lá Aí seu Zizinho Disse É isso aí Comigo Aí o pessoal disse É isso aí não É isso aí só vai morrer Isso Olha o esposo De quem por esse sol Que está me iluminando A palavra que eu escutei Foi essa Pela boca de todo mundo Esse aí não Esse aí só vai morrer Beleza Aí isso já era Wesley Já era 11h40 do dia Morrendo de fome De sede Aí seu Zizinho Eu disse Pode ir na frente Que a gente vai atrás Em caminhão devagarzinho É logo aí Faltar negócio De um quilômetro Mais ou menos Aí toquemos pra lá Quando eu cheguei lá De comer Já estava na mesa O almoço O pessoal já tinha almoçado Aí o vaqueiro Chega pra cá Eu sei que você está Com fome mesmo Aí ele disse Estou Aí entrei Mais orlando E vando Aí quando eu reparei Um litro de pitua Em cima da mesa Eu nunca fui de beber Mas pra chegar a coragem Aí mandei o cara Botar um Mandei o cara Botar não Ele estava aí Nós botemos Botei assim Uns três dedos de pitua Eu estava com fome Eu estava com fome Pra tremer Quando eu botei Esses três dedos de pitua Que eu tomei Passou a fome Que eu ia beber uma cachaça Aí É, mas é isso mesmo É que a cachaça adormece Aí beleza Vamos sendo Aí esse povo rico É tudo cheio de pressa Quando eu acabei de almoçar Descansei ali uns dez minutos Bora montar nos burros Porque eu quero ir pra feira E tem que bater umas fotos Não sei o que E tal Bora Aí pegaram os burros lá Aí juntou o negro Pra pegar esses burros E selaram Aí eu digo Eu selo meu burro Aí selou o burro O louro selou a mula dele Aí os caras segurou Aí louro montou na mula Eu montei no burro Quando um passa a perna É pro outro Passar a perna no outro Aí bem assim fez Aí montei no burro Louro montou na mula Aí a mula de louro Desceu aqui em destino O norte E meu burro Deu aqui em destino O nascente O Wesley Eu vou te dizer bicho Quando a burro Louro saiu Sartre andando assim Um abaixo De umas trinta abraços Eu vi louro cair Tá porra Mula fez que ia no embuzeiro E voltou Mas bateu louro no chão Que louro enrolou Que foi pra sepa do embuzeiro Eu digo Aquela ali já foi Aquela ali já caiu Oxi Maria E meu burro subiu assim No morro de pedra Pulando Pulando No morro de pedra A gente Mentia Mentia Agora falar a verdade Se eu estiver mentindo Eu quero que Deus me dê o castigo Se não for assim Meu burro subiu aqui Nesse morro de pedra Aquela pedra ali Tu sabe Ali na região Uma hora De meio dia Pra meio dia e quarenta Olha Salve a pedra Fazer Tá 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 Mas também Quando ele Saiu Como daqui lá em casa Eu já não aguentava mais Ele podia fazer de mim O que quisesse Eita Porra de pedra Burra de primeira muda Porra de cangota virada Tinha sido o primeiro dia Que botou cabresto E sela Aí vai subindo Subindo Dois pés de quixabeira Assim Linheiro Eu pra mim Não dava pra passar o burro A sorte que era linheiro Retinho Assim Burra chegou Mas o brabo é o cabrinho Chegou Em cima do morro Ele parou E eu me diz Eu digo Me acorde Gente Me acorde Que eu não aguento mais Eu não aguentava mais não O burro ia fazendo De mim O que ele queria Tava em cima Só porque era seguro Burro de cabeção Burro de cabeção É fácil Burro de primeira muda Aí eu chego A gente me acorda Os caras chegam Nos cavalos E pegaram Eu desci Tomei um fogo ali Disse Aí rapaz Louro já caiu Eu digo Eu vi Na saída Eu vi que louro caiu Na burra Da burra Da burra Disse Mas você Você é o cão Você não cai não Eu digo Rapaz Da minha cela Eu nunca saí não Só se a cia Quebrar E a cela cair Aí beleza Tomei um fogo ali Montemos lá pra cá Eu vi negócio Foi quando esse burro desceu Veio descendo De lá pra cá agora Pulou de novo Ele veio voando Ele veio Ele veio correndo Pulando e voando E o morro descia assim Pro terreiro da fazenda Quando chegou assim Pro terreiro da fazenda Tinha o dito imbuzeiro Que a mula derrubou louro Imbuzeiro baixo Rapaz Chegou E mergulhou Não dava pra passar o burro Veja lá Com eu e a cela Quando o burro mergulhou Aí a garota imbuzeiro Chegou e travou Aqui nas minhas pernas Travou aqui E o brabo Só pede pra ir pra frente Pra frente Ele não pede pra afastar Ele não pede pra afastar E aí Quem empatou o burro ir Foi minhas pernas Eu aguentava Na garota imbuzeiro O burro tentando ir pra frente E minhas pernas não deixava ir E eu me acordo Gente, me acordo Gente, me acordo Que o burro me mata O burro me mata E chegou um rumo de homem Quanto mais Jogava o burro Pra trás Pra trás O burro fazia força pra frente Aí o cara disse Quando frouxar as tuas pernas Um pouquinho aí Se não der pra tu descer Mas tu cai da cela É o único jeito Aí foi você Que juntou um bandião Um bandião Quando minhas pernas Frouxou aqui Da garra do pau Aí eu Descambiei aqui Tirei o pé do Steve E saí De catacarraco pra lá Aí beleza Tem por ali Se é pro mesmo Isso já era Uma hora dessa Mais ou menos Bora os meninos Balançar Pra cortar Quarenta Tá quarenta e dois quilômetros Mas com o burro não né Com o burro Uma noite de escuro Uma noite de escuro Procura Orlando 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 tá aí Pra lhe contar a história Orlando e Ivan de Joaquim Tá aí pra lhe contar a história Quando for uma hora dessa Balançando pra sair Aí ajeitei a cela Balançando Aí rapaz Vai nós Chegou Saindo na cancela A derrida da cancela Da fazenda Parece que o cão Entrou na cabeça dele Ele disse Eu vou dar uma queda Nesse corno Porque ele nunca caiu hoje De todas as redes Eu dou uma queda nele Parece que ele pensou isso Aí eu vi ele Chegou e baixou Assim Tá Tá Agora foi pulo Foi pulo Aí tinha um pé de quixabeira Era alto Como eu O cara Que nem eu baixei Passei Se o cara Se o cara não baixa Ela mata o cara Mas eu baixei Passei Mas quando eu baixei Aqui Na gaia do pau Que eu Tirei a perna aqui A roseta da espora Enganchou na pelanca Do vazio do burro Eita pera A sorte é Foi E aí ele Alinhou Alinhou Só com a cabeçada Na cabeça É Que até então Tu não tinha Trusqueado a roseta Ainda nele não Né Já Tu já tinha Explorado ele Já tinha furado Aí já foi Pra vir O pai Vem embora Vem embora E aí agora Os caras picaram O carro lá em cima Picaram o carro lá em cima Pegaram Disse aí O joinha teve alguma coisa Eu digo não Graças a Deus Cai sentado em cima Da cela Aí trouxeram a RM de novo Aí não tem Não tem Uma noite de escuro Pra você cortar Quarenta quilômetros Num burro brabo Nessa época Aquela estrada do alecrim Nessa época Aquela estrada do alecrim Não tinha cerca Era solta Um pau de rato Com chique-chique Esse pó de leite E esse burro Desimbestava Esse burro Desimbestava Comigo Tá gravando aqui Já vai Esse burro Desimbestava Comigo Dentro da sacatinga De noite Como daqui Lá em casa Eu digo Orlando Tem jeito não Eu não aguento mais não Ele ensinava a fazer o que Eu digo Traz teu cavalo aí Orlando trouxe o cavalo Nós chinchou No cavalo Que ele chinchou um boi E aí eu montava Foi que tirou pra fora Da caatinga E nós toquei o mundo Toquei o mundo Sabe que eu cheguei em casa Duas e meia da manhã Ei desgrama Passei três dias O Wesley Passei três dias Caído na cama Três dias Caído na cama Mas aí choqueou o cara O cara todinho Não Olha eu só te disser Deus tá Deus tá Deus tá Deus tá me ouvindo Foi três dias Na cama Que eu imaginava Levantar pra fazer xixi Eu Eu imaginava Levantar da cama Pra eu fazer xixi O maribone acabou Foi Me acabou Rapaz Toma esse Ficou na história Viu Wesley Tu é doido Bicho É só pra quem tem coragem Né Eu tô Essa foi uma barreira Na minha vida Que eu topei Braba Essa foi Pois é galera Pra quem não sabe O Zóinho foi amansador de braba Acho que a gente já comentou Em outros vídeos Ele foi Ainda é Só que ele hoje Não amansa mais Pra os outros Pra ganhar dinheiro Porque hoje Graças a Deus Ele tem O jeito dele de viver Né Zóinho Já também Já não tá mais jovem Como antigamente Que quando o cara tem 20 anos O cara que tem 55 Já é diferente A idade Mas assim Coragem e jeito E Da doma Ele tem até hoje Mas aí O que é que acontece Ele criou os filhos dele Domando burro brabo Burro cavalo Jumento Tudo quanto é de acho Criando essa luta aí É E aí o que é que acontece Como a galera A gente fez um vídeo aí Contando um caos aí De uma pega de gado E a galera gostou E pediu muito comentário Pedindo outro vídeo Outros vídeos dessa forma Ele vai compartilhar um pouco Aí da história dele No decorrer aí Dos vídeos As histórias Que é a história verídica História real mesmo Fora de brincadeira Fora de perturbação É só É só verdade Que o que realmente aconteceu Portanto vamos se inscrevendo Vamos dando like Meteu o dedo aí Meteu o dedo como que está Com a porra É Porque esse aí Esse aí foi certeza Foi certeza absoluta Como se você estivesse vendo Eu acho que vocês Olhando para a minha cara E eu contando a história Está vendo que não é É verdade Verdadeira E o Igor está de prova aí Que ainda alcançou É verdade Eu fazendo tudo isso É verdade Então estamos aí Valeu galera Vamos se inscrever e dar like Chama chama Tchau 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 Tchau